Como o riacho que vai Se unir ao mar Vou para a casa do pai Sem descansar Nossas histórias iguais São por demais Quem sabe aonde chegar Pode bem mais Água pequena descer Cantar olor O cheiro a interromper Ela o cavou Homem tentou impedir Ela cresceu Homem temeu sucumbir Água venceu Novem choveu lá no céu Água subiu Desceu fazendo escarcer Tornou-se um rio Homem tentou impedir Ele cresceu Homem deixou a água ir Luz acendeu Rio viu o povo morrer Buscando o pão Rio deixou-se prender Regando o chão Deu sua força a beber Participou Participou Ao ver a vida crescer Continuou Água jamais aceitou Silencio A água jamais descansou A água jamais descansou A água jamais descansou Sem ver o mar praroots Nem catac�us Me impediu conversation E ninguém vai impedir Meu coração